Nero aqui galera, bem vindos a mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Home Depot, que é uma loja de material de construção e ferramenta e de tudo para reforma né, tipo um C&C do Brasil. Eu vou mostrar hoje as principais ferramentas que você precisa para trabalhar na construção e os equipamentos de segurança, beleza? Mas antes, se você não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos e se você gostar do vídeo no final, deixa o seu like. Ou se você já acompanha o canal há mais tempo, já deixa o seu like aí agora, beleza? Que me ajuda muito, tá bom? Então bora aí para o vídeo. Aqui tem vários tipos de luva, normalmente eu uso dessa daqui, tá 20 conto aqui, mas ela é boa, ela dura bastante e ela tem uma sensibilidade boa com ela né, depende do tipo de serviço, o meu serviço essa daqui é boa né, não precisa ser aqui, essa daqui é frescura. Pode ser até, deixa eu ver se tem uma aqui. Essa daqui também é boa da Milwaukee, essas daqui também são boas de 5 dólares, da Gorilla Grip, essa daqui é 10, vem 10 pares aqui ó, mas é da Firm Grip né. Normalmente o uso da Gorilla Grip, ela é boa também, pelo menos para plumbing ela é boa né, não sei para as outras profissões aí né, normalmente custa 5 dólares cada par né. Olha esse daqui ó, óculos de proteção tá 10 conto, tem desse daqui, mais basicão, e tem desse daqui, esse é o mesmo, cara. Esse daqui é bom, é para você, quando você vai furar né, para não cair os bagulho no olho né, mas é bom isso que é fechadinho em cima. Tipo esse daqui ó, esse daqui não vai passar nada, tá ligado? 13 dólares. Esse daqui é até, sem andar de moto com o bagulho. Tem essas, é, isso daqui é tipo uma, uma veste né, para, isso daqui é preciso, quando você vai trabalhar em Nova York, algumas construções você precisa usar, isso aqui é refletor, tá ligado? Ah, tá custando, deixa eu ver, 27 dólares, cara hein, tá cara aqui. Tem esse daqui, que é a classe 2, já é um pouco diferente já, depende do lugar que você vai trabalhar né, é 22 esse aqui. Cada lugar exige uma classe diferente de acordo com a obra né, tem umas máscaras também ó, para respirar. Quando vai trabalhar com pintura tem que usar máscara né, senão ninguém aguenta não, câncer vem logo. Esses óculos de escuro aqui também é óculos de proteção também, eu já vi uns peão usando na obra, esse aqui já. Ó, abafador mano, algumas, alguns lugares precisa usar abafador, depende da ferramenta que você usa ó. 17 dólares, 18 né. Esse daqui também é muito importante, a galera não usa véi, que é protetor auricular mano, ou para os ouvidinhos né ó. Custa 4,47, olha o tanto que vem, esse daqui é, você usa uma vez e joga fora né, ou lava e joga fora depois, de algumas vezes. É muito barato véi. E tem esse aqui clássico também ó. Esse daqui tá 5 e pouco, vem 3, vem 3 no pacote. Olha isso daqui que ridículo gente. Capacete, olha o preço do capacete véi, 6 dólares mano. Tem o amarelo e o branco, 6 dólares o capacete véi. Outra coisa muito importante que você precisa para trabalhar é ter um cinto né. Então aqui tem uns cintos ó, esse aqui é só, você precisa do cinto né, esse aqui é só a bolsinha, só para você colocar no cinto, tá ligado. Tem o suporte para o martelo aqui, suporte para o martelo. Esse aqui tem um, dois, três, quatro bolsos aqui ó. Cabe lápis, essas paradas aí, tá vendo, igual na fotinho aqui ó. Esse aqui tá 20 conto mano, 20 conto, barato. Um outro aqui ó, esse aqui é igual meu, eu tenho um desse aqui ó. Esse aqui tem bastante coisa, cabe bastante ferramenta. Esse tá 25 mano, compensa muito mais você pagar mais 5 conto e levar isso aqui completo do que comprar só a bolsinha, tá ligado. É super importante você ter um cinto para trabalhar, esse é o básico né, você ter um cinto. Tem alguns melhorezinhos aqui ó, esse daqui da Husky também é bom. Só que não tem, tô vendo que não tem suporte de martelo. Ah tem, tem, tem sim, dá para colocar o martelo aqui ó. Esse tá, esse é um pouco melhor o, a fabricação dele né, tipo, o material dele é melhor. Tá saindo 25, mesmo preço do outro ali ó, tem bastante cintos aqui nesse Home Depot. Agora vamos ver as ferramentas básicas que você precisa para começar a trabalhar na construção. O primeiro de tudo é um martelo, você tem que ter um martelo decente ó. Esses martelos assim são martelo de carpinteiro, tá ligado, que tem a curva, tem essa curva aqui ó. Os que eu uso normalmente são assim ó, reto. Tá 25 dólares, esse aqui ó, 25. Se você for trabalhar na carpintaria, esse aqui é melhor, tá 10. Tem vários aqui ó, nossa. Tem até machadinho mano. Machadinho aqui ó, 25. Nada a ver. Outra coisa que você vai precisar também, é pelo menos um kit desse aqui, o de chave de fenda. Vem. Chave de fenda, uma chave de fenda e uma chave Phillips né. Sempre precisa mano, não importa o que você vai fazer. Sempre é bom ter uma dessa no cinto véi. Esse aqui tá 4 dólares o kit, com as duas. Dependendo da área também, você vai precisar de um estilete véi. Esse aqui é pra quem trabalha com sheetrock né, que é aquelas folhas de gesso lá né. Sempre é bom ter um desse aí também, pra cortar né. Estilete. Esse estilete aqui tá 7, mas tem outros mais baratos ó, 4. Esse aqui depende muito de onde você vai trabalhar tá, não precisa comprar de início né. Outra coisa que uso em todas as profissões é tape véi. É fita métrica. Aqui no caso não é métrica, porque não é o sistema polegado né. Mas precisa de uma tape, a gente chama de tape aqui. E essa aqui tá custando 25 né, 25. Essa tá 31, tem o tamanho delas ó, 30 pés, 25 pés, tá vendo. Melhor um meio termo aí, 25 pés ou... 25 ou 30 né. Eu costumo usar 25 pés. Essas da Milwaukee também são boas também ó. Essa aqui com imã. Outra coisa também é marcador véi. Marcador você precisa ter um véi. Pra todas as profissões da construção você precisa ter um marcador. Aí é um dólar véi, 97 centavos véi. Tem até uns kits mais baratos dependendo... Tem outros lugares que você compra mais barato né. Olha isso aqui ó, 10 dólar vem um monte, vem 12. Mas só um dólar aqui já tá bom pra você começar né. Depois que você começa a ganhar dinheiro na construção, é bom você investir em ferramenta pra você né. E aí é sempre bom ter um drill mano. Um drill é o que? É a parafusadeira né ó. Essa daqui já é uma razoável já ó. Tá sem bateria mas beleza né. Esse aqui tá custando 130 dólares. Mas tem um kit que vem 2 por 150, vou ver se eu acho ele aqui. Mas o que que é o básico né. Você tem um desses de parafusar né. Uma parafusadeira. E tem um de furar. Que é um desse aqui assim ó, de furar. Ou esse daqui ó. O mais caro desses daqui, normalmente eles são 150 ó. 150 de furar ó. 130 de parafusar, tá vendo. O mais caro é as baterias mano. Cada bateria vai custar uns 150 dólares mais ou menos. Uma bateria boa, que dura né. Tá falando aqui ó. 150 ó, vem em duas esse kit aqui ó. Essa aqui ó, 8.0. O carregador e o kit 250 né. Mas esse aqui é quando você estiver ganhando dinheiro já tá. Normalmente a galera quando começa, o patrão ele fornece as ferramentas né. Mas depois que você começa a ganhar dinheiro, você aprende a profissão. É bom você ter suas ferramentas. Aqui ó, outra ferramenta é essa aqui ó, de corte. O sol solver. Aqui ó, esse outro, esse drill aqui de furar é muito bom. Ele é de bateria também, tem que ter uma bateria pelo menos 5.0 para aguentar ele. Esse aqui tá saindo 250 né. Mas tipo, nossa quebra muito galho né. Esse aqui se chama sol 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 ou rexol. Que é uma ferramenta de corte. A gente usa, coloca uma lâmina aqui ó. Essas lâminas assim. Pra cortar. A gente costuma cortar cano com esse daqui né. Mas tem gente que corta madeira também né. E tá na faixa disso daí também ó. 100 dólares no sol sol. Sem a bateria lá. A bateria você tem que comprar sempre a parte né. Vou comprar um kit que venha com tudo né. Você tendo drill pra furar você vai precisar também de broca né. Pra poder cortar né. Fazer os furos. Aí depende dos tamanhos né. Custa 22 dólares. Isso aqui é mais pra vocês terem noção tá. Isso daqui é, pra quem vai começar não precisa se atentar comprar isso. Mas já é bom ter em mente que depois você vai ter que ter suas ferramentas né. Isso daqui você precisa ó. Isso aqui é pra guiar o furo né. Isso aqui vai nessa daqui ó. Ou nessa daqui. Tá vendo os preços aí. Tem outras marcas aqui também galera. Mas tipo. A melhor marca que tem ó. Tem essa Real B aqui. Mas a melhor mesmo é Milwaukee véi. Quando você puder comprar ferramenta compra Milwaukee. Porque são as melhores que tem véi. Esses drillzinho aqui eu não recomendo comprar. Porque eles não aguentam quase nada sabe. Eles não tem a mesma potência do outro tá. Esses que tem o corpo assim ó. Que vai a bateria aqui encaixada assim ó. Isso daqui eu não recomendo muito não. Aqui ó o preço das baterias ó. Essa aqui 12.0 tá 200 dólares. Mas essa bateria aqui dura o dia inteiro véi. Aí essas medianas aqui. 250. Vem duas. 6.0. Aqui eu tenho. Aqui eu tinha essa vagabundinha aqui ó. 2.0. 80 dólares. Na minha propulsão de plume. Precisa disso daqui ó. Eu corto os caninhos com essa. É tipo uma tesoura tá ligado. Custa 10 dólares isso aqui. As vezes eu uso um cortador desse. Que é cortador de. Cano de cobre véi. Então tem as minhas de 3 quartos e de meia. São os normalmente que eu uso. Tá custando 20 dólares esse. Cortadorzinho aí. Tem o mais barato de 16 da Husky né. Esse daqui tá 18. Mas é de meia. Meia polegada. Se você for trabalhar com plume. Com gás. Fazendo linha de gás. Você precisa dessas. Rancher aqui né. Que é tipo. Eu não sei em português como que chama isso. É. Não sei mesmo. É o Rancher que chama aqui né. É bem pesadona véi. Tem aqui os preços dela. Depende do tamanho né. Ó. Essa grandona tá 46 mano. Essas daqui. Essa tá 19. Essa é de alumínio. Essa de alumínio também tá 60. Não. Depende muito da área que você vai trabalhar tá. Basicamente é isso gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Eu só quis mostrar um pouco da minha área tá. Depende da área da construção que você for trabalhar. Vai ser outras ferramentas né. Pode acrescentar mais coisas tá bom. Beleza. Só pra vocês terem uma noção. Beleza gente. Esse foi o vídeo. Se você gostou já sabe. Deixa o seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito ainda. E ativa o sininho das notificações. Pra você não perder os próximos vídeos beleza. Não esquece de me seguir no Instagram também tá bom. Então muito obrigado por assistir. Eu sou o Neru e te vejo no próximo vídeo. Bye bye.